Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, onde está por lá meu amigo Gerson Vassoff, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o Grupo RCN. Gerson, o destaque nesta manhã aí em Campo Grande. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Pois é, eu vi vocês falando aí sobre fazer a diferença também para o Rio Grande do Sul e a informação de hoje é justamente mais um grupo que está indo aqui de Mato Grosso do Sul até lá ajudar os gaúchos após essas constantes enchentes que têm então deixado várias vítimas lá no Rio Grande do Sul. Bom, nós temos acompanhado aí nas últimas semanas bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul indo, também milhares de doações aqui do nosso estado indo até lá e dessa vez são voluntários da área da saúde que estão indo aqui de Mato Grosso do Sul até lá para realizar o atendimento às vítimas, tá? O nome da equipe é Equipe SOSMS para o Rio Grande do Sul. É uma equipe multidisciplinar que vai aí atuar no mesmo local das enchentes, tá? Nas cidades de Canoa e Cachoeirinha e também em alguns locais próximos ali. São aí cerca de 15 voluntários da área da saúde, nas áreas de fisioterapia, enfermagem, socorristas, farmacêuticos, veterinários, psicólogos e também universitários da área da saúde que partiram nesta manhã aqui de Campo Grande até o Rio Grande do Sul, tá? Foram arrecadadas aí doações, esse grupo arrecadou diversas doações junto ao grupo voluntário de socorro e resgate e estão em contato direto com algumas pessoas lá no Rio Grande do Sul que são essas pessoas que vão acolher eles lá para que eles consigam fazer esses atendimentos, tá? Eles fizeram então já algumas doações, eles conseguiram na verdade algumas doações entre elas doações de medicamento, de água e também materiais de atendimento para conseguir realizarem esses atendimentos por lá e eles continuam arrecadando esses tipos de atendimento, esses tipos de doações aqui na capital. Como é que vai funcionar essa atuação deles lá? Eles vão então até os municípios de Canoa e Cachoeirinha, eles vão ficar a princípio cerca de seis meses por lá, mas com revezamento. Então a cada 20, 25 dias, essa equipe de 15 voluntários profissionais vão mudando. Então vão enviando mais aqui de Mato Grosso do Sul para lá para conseguir render esses profissionais que estão lá. Lógico, eu conversei com eles pela manhã, todos eles disseram que estão muito animados com essa possibilidade de poder ajudar o pessoal no Rio Grande do Sul, mas também muito preocupados porque eles querem fazer um bom trabalho. Todos também, importante frisar que foram vacinados e medicados contra a leptospirose e outras doenças que já estão acometendo diversos voluntários por lá, porque a água há muito tempo parada e não tem previsão para essa água diminuir. Inclusive, a previsão por lá é previsão de mais chuva, então a água pode aumentar e também previsão ainda de diminuir a temperatura. Então tudo isso com essa água parada há tanto tempo, com alguns animais mortos, tudo isso começa a proliferar algumas doenças e eles já foram preparados para lidar também com esse tipo de cenário lá no Rio Grande do Sul. Eles vão ficar a princípio, então, cerca de seis meses com revezamento de equipes e se for necessário e se for lógico possível, eles vão continuar esse atendimento com outras equipes indo até lá, porque, como eu disse, o prognóstico para os próximos dias lá no Rio Grande do Sul não é bom, ainda mais com as chuvas e também a baixa temperatura, por isso a doação é tão importante, principalmente também de casacos para esse tempo frio que está chegando para o pessoal do Rio Grande do Sul, essas pessoas que realmente perderam tudo. Eles partiram nesta manhã, por volta das nove e meia da manhã, aqui na sede da Crefito, aqui em Campo Grande. Crefito é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª região. Eles saíram da sede do Crefito e o Crefito, inclusive, continua arrecadando doações para que as próximas equipes que forem consigam ir também com tudo o que é necessário para prestar esse atendimento para as vítimas. Eu ainda perguntei para eles qual a importância nesse momento desse atendimento e eles disseram que como são fisioterapeutas, são psicólogos, são enfermeiros que estão indo, esse atendimento primário que essas pessoas vão receber é muito importante, não só na fisioterapia, na parte motora, ajudando essas vítimas que foram ali afetadas de alguma forma fisicamente, mas também na parte respiratória. Então, a fisioterapia respiratória é muito importante para auxiliar essas vítimas por lá no Rio Grande do Sul também. A gente continua acompanhando essa atuação deles lá no Rio Grande do Sul. Muito bom ver essa equipe, lembrando que são todos voluntários, são 15 profissionais da área da saúde voluntários que decidiram se unir para ir até o Rio Grande do Sul e a gente continua acompanhando essa iniciativa deles, Israel.